Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô hoje mais um dia no csv.net, tô aqui com 522 dólares. E guys, hoje lembrando, início de vídeo avisando vocês sobre o novo sistema de sorteio que tá rolando aí. Cara, pra manter a maior transparência e ser mais fácil de entregar os sorteios aí, porque o pessoal tá comentando a trade URL no YouTube, o YouTube tá banindo os comentários, ele tá deixando o país spam e o pessoal não consegue mandar a trade URL, tá atrasando as entregas. Eu vou fazer todo o vídeo agora, vai ter sorteio de uma skin de 20 a 30 reais, beleza? Tem vídeo que vai ser 10, tem vídeo que vai ser 15, 20, até 30 reais aí por vídeo. E todos vão ser feitos no Gleam. Esse Gleam que a fregência sabe é o site de sorteio que eu consigo fazer sorteios ilimitados, beleza? E você vem aqui, completa um ou todos aqui, cada vez que você completar é mais uma chance de ganhar aqui, beleza? E igual, e todo, eu vou fazer um por vídeo, então é isso que tem 7 dias de trade ban. Então vai funcionar de seguinte forma. Fez aqui, todo mundo fez. No dia que acabar o sorteio, automaticamente ele pega, sorteia uma pessoa aleatória aqui, e eu vou lá e entrego já e posto no Discord, beleza? Então vai ser tudo pelo Gleam pra ser o mais transparente possível. Aí deu ali 30 sorteios, eu vou aqui na comunidade do YouTube, e posto aqui pra vocês todos o link de todos os sorteios que foram realizados no mês, e já começamos outros aí. Mês que vem eu pretendo fazer um sorteio de 100 reais por vídeo, eu tô planejando pra isso, beleza? E totalmente gratuito, tá, guys? Não tem que depositar, não tem que fazer nada. É só assistir o vídeo, deixar o like, e fazer aqui, completar aqui o que você quiser pra ganhar aqui mais uma chance, beleza? Você aí, você mesmo, tá querendo ganhar umas skins bem top e ainda sair naquele profit maroto? Então tá esperando o quê? Venha já para o Insane.gg, o melhor site de upgrade e crash que existe atualmente. Nele, no primeiro depósito, você ganha nada mais, nada menos que 100% de bônus no depósito, utilizando o link aí na descrição. Isso mesmo, é 100%. Você ganha 100% de qualquer valor depositado. Se você depositar ali 100 dólares, você ganha 200. Se você depositar 300, você ganha 600. Cara, é 100% de bônus. Tá achando que é só isso? Não. E pra cada depósito depois disso, você ainda ganha 30% de bônus. Ah, e você me pergunta, como que eu faço pra ganhar os 100% de bônus? Utiliza aí o link aí na descrição. Clica no link, loga com a sua Steam. Aí você, depois de logar no seu Steam, você vai clicar aqui, recarga de saldo. Mano, basicamente isso. Nesse vídeo de hoje eu vou tirar uma skin aqui agora pra sortear pra vocês. Uma skinzinha aí. Antes disso, vamos fazer o seguinte, guys. Eu vou... Opa, dá sim, só. Deixa eu até baixar um pouquinho aqui. Antes disso, vamos... A comprovação de entregas de skins aí, de brinde. Pra quem viu, a Steam ficou com 2G aí com um problemaço. Muitas trades deram erro. Então eu reenviei tudo, beleza? Reenviei tudo aqui. Tô enviando novamente aqui. E, guys, são quase 30 propostas. 27, porque 3 já aceitaram ali. E bora lá, manos. E hoje eu pretendo enviar ainda muito mais. Eu tô me planejando aí pra começar a fazer... Voltar a fazer lives aí todo dia, guys. Quero fazer pelo menos aí umas 8 horas de live por dia. Começar lá pelas 5, acabar umas 2 da manhã por enquanto. Vou lançando meu server de GTA RP de novo aí também, cara. Vou deixar um amigo meu responsável lá. Então tem bastante coisa acontecendo aí, véi. E vamos voltar com tudo, mano. Vamos voltar com tudo. Bora lá. Aceitamos aqui, aceitamos aqui. Aceitamos aqui, aceitamos aqui. Bora lá. Vamos ver. Tudo aceito, guys. Bora lá pro CSGonet, então. Brindes enviados, beleza. Comprovação de entrega pra vocês. Novo sistema de sorteio. Tem bastante novidade. Lembrando que são 2 vídeos por dia. São mais ou menos 60 reais de skins por dia aí. Um vídeo do Insane e um vídeo do CSGonet. Um vídeo sai mais ou menos às 11 horas. De alguns é meio-dia. O outro sai das 18h, 19h. Eu tô ainda vendo qual que é o melhor horário. E, manos, 513 dólares. Cara, hoje vamos fazer o seguinte, velho. Eu vou abrir só coisa louca, mano. Vamos abrir duas caixas de facas de começo aqui. Bora lá, velho. Bora lá. Duas caixinhas de facas pra começar daquele jeito. Traz de uma Carabit Doppler, velho. Bora lá. Boa e Fade. Boa e Fade. Mano, se passasse era muito Profit. Se passasse o Profit era muito maior. Mas foi bom. 67 dólares de Profit. Tá bom. E 67 dólares, daí 1 bilhão de reais. Vamos ver algumas caixinhas do Scorpion. Essa semana eu não trouxe ainda o teste do novas caixas. Vai ser em breve o teste aí, velho. Pelo Vento se move. Golden Coil. Ah, e Dead by the Kit. 41 dólares. Beleza, Profit. Mano, eu queria muito essa Alp Silk Tiger aqui. 160 dólares, velho. Na moral, um yield. Eu gostei dessa caixinha, mano. Essa caixinha tá interessante, velho. Parece que tá muito boa essa caixinha, pra ser sincero. Profit. Parece que tá muito boa essa caixinha nova aqui, velho. Ó. Outro Profit. Temos 8,41. Vamos abrir. 8,41. A gente vem aqui, ó. Vem aqui e vamos abrir aqui. Cadê, cadê, cadê? A unha Alp atrás de uma Alp, velho. Será que a gente pega? Será? Não pega. Mano, se temos quanto no inventário? A gente lembra que a gente começou com 500 e pouquinho. Já estamos com 600. Beleza. Vou deixar tudo que me interessa. Eu vou vender o resto. Mano, essa faca não me interessa, pra ser sincero pra vocês. Essa Alp me interessa. Essa Alp me interessa. Essa Alp não. Essa Alp não. Essa Alp não. Essa Alp não. Não. Essa M4 não me interessa. Por enquanto, 3 esses filhos me interessaram. Vamos lá. Gai 190 dólares. Mano, vamos abrir aqui a caixinha do cachorro 1337. Bora lá. 4 caixinhas dela. Dele, né? Dela não. Que isso? 4 caixinhas do Dog. Será que a gente pega mais um Alp que é Prince, mano? Mano, podia ficar na Flip, hein, velho? Tá bom. Foi Profit. 68. Beleza. Não, não foi Profit. Carai, Dog me enganou, velho. Eu sou um 1337 e me escamando ali. Capa, brincadeira. Caixinha do cachorro tá God, mano. Com o bônus aí foi... O bônus 40% foi um Profit bom essa partida, cara. O bônus salva muito, velho. Tá, agora a caixa dele foi ruim, mano. Agora a caixa dele foi ruim. E agora a caixa dele foi God. Beleza. Agora a caixa dele foi God. Mano, é... O... Cano. Gaitos, quando vocês estão lá atindo o cachorro, cara, os cachorros esse dia tá foda. Não tô conseguindo controlar ele, velho. Tá complicado. Colocar espuma ao Cuxa aqui no quarto, né? Mano, 565. Eu perdi um pouquinho. Perdi um pouquinho. Eu tava com mais. Beleza. A caixa do cachorro ali, ela deu um prejuízo aí pra gente. 43 dolinho. Veio 160 dólares. Que isso? Até bugou, mano. Caraca, até bugou. Pegamos uma survival de 160 dólares. Nossa, que Profit. Mano, vamos fazer uns upgrades loucos agora. 2.90 pra 40 dólares. Eu confio. 5%, velho. E eu confio no 5%. Não veio. 5.82 pra 82 dólares. Eu confio. Opa. Opa. Hum, não veio, não veio. Beleza, foi quase. Mano, nós vamos lá. 4.42 pra 60 dólares. Eu confio. Bora lá, bora lá. Mano, 18 dólares pra 260. Ai, mano. 5% é complicado, hein, velho. Mas eu confio, velho. Eu confio, eu confio. Vai, vai, vai. Ai, eu tô perdendo uma grana, hein, mano. Eu tô perdendo uma grana, se disseram pra vocês. Mano, fazer um contratinho, vai. Senão eu tô tomando prejuízo. Eu ganhei uma grana nessa faca, mas não dá pra riscar muito assim, não. 61 dólares pra 40 dólares pra 40, prejuízo. Mano, 101 dólares pra 120. Profit, easy. Mano, tamo com 650. A gente começou com 500 dólares. Cara, tamo easy. Profit top, profit top. E, manos, 566, beleza? Vamos ver aqui, 566 bonus points. Vamos ver, 72 centavos. Mano, 72 centavos. Cadê, velho? Mano, vamos abrir uma... Duas bumbum, vai. Duas bumbum, gente. Deu ruim. Ai, deu ruim. Mano, 20 centavos pra 4 dólares. Eu não tenho. 20 centavos pra 4 dólares. Mano, então é o seguinte. Igual eu falei pra vocês. Todo dia vai ter um sorteio aqui no canal de 50 a 60 reais em skins pra vocês. 40 a 60 reais. Então, a média vai ser de 50 reais. 25 o CSGONET e 25 reais em Sunny. Gg. Todo dia sai dois vídeos. Cara, são totalmente gratuitos os sorteios. Vão ser feitos automaticamente. As entregas vão ser todas postadas pra ter a máxima de clareza. Então, guys, vamos dizer assim. Vai ser 50 reais por dia de sorteio pra vocês. 25 em cada vídeo, beleza? Vão ser 50 reais por dia vezes 30 dias dá 1.500 de sorteio por mês. Fora brinde, fora tudo mais. Mano, é muito gode, cara. 1.500 por mês é muito gode, cara. O sorteio pra vocês aí. Vamos ver se o mês que vem a gente faz mais. Esse mês que vem a gente vai tentar fazer uns 100 reais aí durante 30 vídeos. 3.000 de sorteio aí. Bora lá. Mano, é o seguinte. Vamos fazer o seguinte agora, velho. Agora. Vamos tirar a skin de vocês aí pro sorteio. Pra isso eu vou ter que vender uma faquinha, velho. Mano, eu vou vender essa luvinha aqui. Eu vou tirar nesse vídeo aqui uma skin de 4 dólares pra vocês. Que dá mais ou menos uns 25 reais. Agora eu vou tirar uma skin de 5 mais ou menos. Vai, vamos ver. Skin de uns 5 dólares aqui. Pra gente uma M4x4 Cyber Security. Tirar aqui... Cara, vou tirar uma skin de 4 dólares que eu acho que vai dar uns 25 reais ali porque sempre vem mais caro. Uma P250 mortos. Vai, bora lá. P250 mortos. Aí perdemos. Ah, e aí deu ruim, velho. Aí deu ruim. Deu azar, hein? Essa Famas Puls. Vamos tentar ela. Deu ruim. Vamos tentar ela. Boa. Vem, 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 vem. Para, para, para. Veio. Beleza, guys. Vamos sacar essa Famas Puls pra vocês aqui, manos. Vamos sacar essa Famas Puls. 115 dólares. Vamos ver o que a gente consegue aqui com 115 dólares. Bora lá. Vamos ver aqui. Esperar chegar a skin pra vocês. Opa. Desolate Space. Fonte sai de Michelin. Elite Builder. E lembrando, pessoal. O sorteio é feito automaticamente a cada sete dias. Então, você pode ir nos vídeos antigos e vai lá, assiste os vídeos antigos. Vai lá e participa do sorteio antigo, beleza? Então, cara, vai ter muito sorteio. Vai ser 14 sorteios pra você participar por semana. Fora vídeo extra que sai. Que vai ter sorteio também. Tudo aqui pelo Grim. Beleza? Pra ficar a máxima de transparência. Mano, a gente tomou um prejuizinho aqui agora, hein, velho. Tá bom. A gente tem que pegar o brim de vocês. O sorteio de vocês. Vamos ver se chegou aqui pra gente. Chegou aqui pra gente. Nova notificação de troca. Ela veio. Fio de teste de 4.72 dólares. Aqui no site ela dá quantos pra gente? 3.91. Então, veio mais cara. Beleza. Bom demais. Vamos aceitá-la aqui. Cadê? 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 Me perdi. Me perdi. Ai. Perdi. Tá. Cara, me perdi total, velho. Deixa eu ver aqui. Vamos aceitá-la aqui. 4.72 dólares. Ela vale pra vocês aí. Vamos ver quanto. Ela vale pra vocês 25 reais. Essa fama, então, mano. E, mano, é o seguinte. Como eu falei pra vocês, 7 dias, 16 horas. Ela libera dia 17 de abril. Vamos criar aqui. Nem todo vídeo eu vou mostrar criando, né? Porque senão fica grande. Mas, tipo assim, eu vou estar vendo nesse vídeo aqui mostrando pra vocês como que vai ser. Beleza? Eu já tenho o template pronto aqui. E eu vou simplesmente vir aqui. Vamos selecionar a skin aqui. Ele é automático, beleza? É famas hall cage dia 9 do 4. Beleza? Aí, ó. Ela libera pra vocês o dia que eu mostrei aqui. Ela libera 17 de abril. Então, o resultado vai sair dia 17 do 21. Beleza? 17 de abril do 8, certinho. Do 8? Não, calma aí, calma aí. Me confundi. Ah, é aqui, ó. Dezesse. Calma aí, velho. Dezesse. Do 4. É aqui. É que tá em inglês. Beleza? Dezesse. Do 4. É... Famas hall cage. Quais isso? Famas hall cage. Famas hall cage. Post entry. Beleza? Já tem aqui, ó. Pra você colocar tudo, seus negócinhos certinho aqui. Vamos dar um save. Um save de novo. E tá aí, guys. Comentário fixado. Link pra participar do sorteio da fama hall cage. Beleza? Você preenche tudo aqui. Ela vai ser automaticamente fechada em 8 dias. Você escolheu o ganhador. Coloca seu 3GL. Todo vídeo agora vai ter um sorteio dessa fama... De uma fama, não. De uma skin pra vocês. Beleza? De 25 reais a 30 reais por vídeo. Dois vídeos por dia. São 50 reais todo dia pra vocês aqui de graça no canal. Fora brinde, fora sorteio, fora tudo que tem aí, mano. Esse daqui é totalmente de graça pra vocês. Então aproveitem. Já tem um ativo aqui da Desert Conspirância. Beleza? Aproveitem os outros aí. Então é isso, guys. Lembrando que todas as entregas vão ser mostradas aí. Beleza? É nóis. Valeu. Falou. Fui. Tamo junto. Tchau.